Linha Nutri Repair é tratamento completo, pré e pós-química, à base de caviar e pérolas. Shampoo anti-idade. Higienização e reparação dos fios. Living multifinalizador proteção com praticidade. Condicionador selante para melhor penteabilidade. Máscara reparadora para nutrição profunda. Ativador de brilho para finalização perfeita. Lacan Cosméticos é tratamento com performance profissional.